Fala, galera do nosso canal. Você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Caixeta. Eu sou o Célio Caixeta. Hoje a gente vai falar de um tema importante. A comissão provisória pode participar das eleições municipais de 2020 ou, para participar de uma eleição, só pode se esse órgão for constituído por um diretório municipal. Então, hoje eu vou falar sobre essas diferenças e, no final do vídeo, eu vou explicar se a comissão provisória pode ou não participar das eleições. Beleza? Na formação partidária, atualmente, existem dois tipos de formação partidária, que é o diretório municipal e a comissão provisória. O diretório municipal é um órgão definitivo e a comissão provisória é um órgão provisório. Célio, basicamente, quais são as diferenças entre um diretório municipal e uma comissão provisória? O diretório municipal tem o quadro de membros mais completo. Ela é mais difícil de constituir. Geralmente, os estatutos dos partidos, cada um fixa as condições, mas são condições mais difíceis. Então, para o partido formar um diretório municipal no âmbito do município, é um pouco mais difícil. E a comissão provisória é mais fácil, mais fácil de resolver. Como que eu faço, Célio? Eu quero trazer um partido aqui para o meu município e eu queria saber se é o cartório eleitoral que resolve, quem que resolve. É assim, quando você quer trazer alguma sigla municipal para a sua cidade, o que você tem que fazer? Primeiro, procurar o diretório estadual do partido. Você procura o diretório estadual do partido, liga lá e ele vai te falar os requisitos para você montar. Depois você vai fazer ata, são vários requisitos, membros, conseguir um quadro mínimo de membros para o partido. E aí você vai mandar para o diretório estadual, o diretório estadual que tem acesso a esse sistema que eu vou falar. Ele vai protocolar no TRE, que é na sede do tribunal, na segunda instância. Ele vai protocolar e a partir daí a sua comissão vai ser registrada nesse sistema. Que sistema que é esse, Célio? É o SGIP, é o Sistema de Gestão de Informações Partidárias. Mas ele existe desde 2009 e a função dele é controlar a existência, o fim da existência, da validade, da vigência dos partidos e controlar quem é presidente, quem não é. O TSE entendeu que isso não estava muito legal e resolveu trazer para ele essa responsabilidade de controlar quem são os membros e quem tem legitimidade nos partidos políticos. Beleza? Então é esse sistema, o SGIP. Vou mostrar a carinha dele aqui para você. Como que você acha esse sistema? É só você vir aqui no Google, colocar SGIP. Ele vai ser o primeiro aqui. Beleza? Você clica nesse link aqui, você já vai sair nele. E ele tem alguns tipos de consulta, né? Que esse módulo interno é da justiça eleitoral, módulo externo é para uso dos partidos, tá? Esse aqui é o que eu falei para vocês que são usados pelo Diretor Estadual e Nacional. Esse aqui é para consultar bases históricas para comissões passadas, ocorrida de 2017 para baixo. E o interessante para nós nesse vídeo de hoje é esse aqui, ó. Consulta Pública. Módulo de Consulta Pública. Que esse é o atual. Então você vai vir aqui, por exemplo, você pode consultar os delegados, pode validar as certidões que são emitidas no sistema. Se você desconfiar que são falsas, que a pessoa facilmente consegue adulterar uma certidão. Mas para isso tem a autenticidade, né? Você consegue autentificar. Aqui, ó. Beleza? E aqui também você pode consultar se você faz parte de alguma executiva do partido. Mas o objetivo do vídeo é hoje, é falar aqui, ó. Desse item, órgão partidário. No caso aqui você pode selecionar todos ou selecionar um partido específico. Eu quero todos. A abrangência que eu quero é municipal. O meu interesse aqui é no municipal, das eleições municipais. Goiás. E no meu caso aqui eu quero ver Silvânia, que é a zona eleitoral. Aqui, ó. Você vai observar que em Silvânia já tem vários partidos aqui, ó. Todos são provisórios. Não tem nenhum definitivo. Engraçado, né? Porque é mais difícil fazer o definitivo. Aqui você vê a unidade de defederação, município, a vigência. Boa parte deles já está vigente, ó. Para participar das convenções, que é um requisito que eu vou falar. Esse aqui, ó. Está com vigência indeterminada. Está vendo aqui que não tem o fim da vigência dele? Ele começou em 2016 e está com vigência indeterminada. Depois eu vou explicar sobre isso aqui. Sobre essa briga de foes que está sendo feita entre os partidos e o TSE. Beleza? Então, assim. O importante. Quando a gente for fazer o registro de candidatura, a gente vai ter que atestar que esses partidos aqui, ó. Atendem o requisito. Qual requisito? A resolução 23.609 que trata de registro de candidatura. Vamos lá? No artigo 2º ela fala que poderá participar das eleições o partido que até 6 meses antes da eleição tenha registrado seu estatuto no TSE. Isso aqui é para o caso de criação de novo partido. e tenha até a data da convenção órgão de direção constituído na circunscrição devidamente anotado no TRE competente de acordo com o estatuto. Aqui, ó. Anotado aqui, ó. No SGIP. Então, o partido, até a data da convenção, ele vai ter que estar vigente. Igual esses aqui, ó. Bonitinho. Provisório. Então, o pessoal reclama muito que essa questão do órgão provisório, que o estadual muda muito. Às vezes muda até sem avisar, né. Mas isso é outra questão, tá. O sistema, inclusive, deixa você exportar os dados para a planilha. Beleza? Isso que a gente usa para saber também se o partido devia ou não prestar contas. Se ele estava vigente no período. Aqui, ó. Se você clicar aqui, você consegue ver a visualização das composições que venceram. Tá. Clicando nesse vermelhinho. Tá. Muitos venceram e outros já estão renovados. Tá. Então, aqui. Se você não achar seu partido aqui, você tem que clicar aqui para saber a data que ele venceu. Nesse quadrinho aqui. Beleza? Por exemplo, o MDB venceu e renovou. Tá vendo? O MDB, por exemplo, em Silvânia. Pelo que eu entendi aqui, ele não está... O MDB, que era PMDB, ele não está vigente mais, tá. Ele perdeu a validade e não foi renovado. Mas pode ser que esteja em processo de renovação. Porque é o estadual que faz isso, tá bom? Certo, gente. Então, é isso. Para participar das eleições, até a data da convenção, o partido tem que ter a validade aqui no nosso sistema da Justiça Eleitoral, do SGIP. Beleza? Então, vocês têm que ficar atentos, têm que fazer essa consulta. De um dia para a noite sai também. Vocês têm que ficar consultando isso direto, tá? Porque o partido pode mudar de ideia e mudar a provisória. Outra coisa também que é importante verificar, não tem muito a ver com o curso, mas eu vou falar rapidamente, que é a prestação de contas. Se o partido não prestar contas e for julgada não prestadas, e a Justiça Eleitoral pode entrar com outra ação autônoma para suspender o partido. Então, se você não prestou contas de 2019, corre e presta logo, que ainda dá tempo. Mesmo depois do prazo, você consegue resolver essa pendência. Mas isso não é objeto do vídeo. O que eu quero falar com vocês aqui é a queda de braço que está sendo travada entre o TSE e os partidos. O TSE, na resolução 23.571 de 2018, disse que as provisórias poderiam valer no máximo até 180 dias. E que os partidos deveriam parar com esse negócio de fazer órgão provisório e começar a fazer órgão definitivo, porque gera uma estabilidade jurídica muito grande, é muito fácil de fazer o órgão provisório. O ideal é que os partidos sempre fixassem, não ficassem trocando tanto de membros e ficassem com os órgãos definitivos, no caso. Então, foi uma definição, isso foi em 2018, e aí já teve a reação legislativa, o legislador já reagiu, e na reforma eleitoral pela Lei nº 13.891, ele já publicou no artigo 3º da Lei dos Partidos, que é assegurado às partidos políticos a autonomia para definir prazo da ação dos mandatos dos membros partidários permanentes e provisórios. Eles disseram o seguinte, ó, o TSE, você não pode interferir na questão nossa, porque é uma questão interna corpus de autonomia partidária. E disseram mais, que o prazo de vigência dos órgãos provisórios serão de oito anos, oito anos. Então, você viu aquele caso que a gente viu ali, que tinha um partido que estava sem prazo determinado? Na minha opinião, porque teve a mudança, né, porque foi em 2016, mas o partido teria que ter colocado, vai ter que colocar o prazo limite dele de oito anos. Do jeito que está lá no sistema, não está correto. Ele, então, teria que ter de 2016 a 2024, beleza? Então, não existe mais provisória para o prazo indeterminado. O definitivo, ele pode ser para o prazo indeterminado, certo? Indeterminado. A vigência dele, indeterminada. Certo? O provisório também podia ter vigência indeterminada, só que com essa nova lei, ele vai ter a vigência máxima de oito anos. Certo? O TSE falou que podia ser seis meses, veio o legislador e fez uma lei que a lei sobrepõe, a resolução não tem força de lei, a lei sobrepõe a resolução, então, em tese, tem que valer a lei, não a resolução, mesmo porque o TSE não pode inovar em resolução. Embora a gente, de vez em quando, vê alguns casos interpretativos, é claro, mas a vigência da provisória, então, agora vai ser só oito, até oito anos, beleza? Aí, o que acontece? Essa questão está sendo discutida no STF, no controle de constitucionalidade, da AAD 6230, tá? Ela foi ajuizada pela Procuradoria Geral da República e não tem liminar, por enquanto, é o Lewandowski que está analisando. Eles querem... O que a procuradora quer dizer? Que essa lei aqui é inconstitucional, tá? Que o partido não poderia, por lei, fixar o prazo de vigência de oito anos dos órgãos provisórios. Eu acho que é uma discussão que, provavelmente, não deve ser decidida nessas eleições, porque causaria um pouco de estabilidade, mesmo porque, se a gente for ver aqui, por exemplo, em Silvânia, aqui é a gameleira, né? Mas 90% dos partidos são órgãos provisórios, né? Pouquíssimos são órgãos definitivos. A gente pode ver aqui, em gameleira, só o PT, que é órgão definitivo, que é diretório, e o resto é tudo comissão provisória. Então, a pergunta é, órgão provisório pode participar das eleições? Pode, gente. Claro que pode. Quando você faz um estudo da lei, em momento algum, a lei fala, traz diferenças em relação ao órgão provisório. O órgão provisório, ele tem a mesma legitimidade, os mesmos poderes de um diretório, entendeu? Então, a lei não traz diferenças técnicas para participar do pleito em relação, se você é diretório ou comissão provisória. Então, pode participar, sim, das eleições, desde que esteja vigente no período das convenções e que eles estejam com a prestação de contas ok, e se não tiver entrado para derrubar a comissão provisória. Beleza, gente? É isso. Tomem cuidado. Eu peço que vocês entrem no SGIP sempre para verificar como está o seu partido no município, se ele está ok, para poder participar das convenções. E também você pode consultar se a prestação de contas desse partido está ok. Você pode consultar aqui. Prestação de contas eleitorais CICO histórico. Você vem aqui. Nesse sistema aqui, você consegue consultar para saber se o seu partido está tudo ok com a justiça eleitoral. Beleza? Como que... Tá bom? Eu vou colocar tanto o link do SGIP quanto o link do sistema de julgamento de prestação de contas do CICO na descrição do vídeo, se vocês tiverem dúvida, tá? Então aqui, por exemplo, você quer consultar o quê? Candidato também, gente, é importante, viu? Você consultar. Porque se o candidato não tiver prestado contas, ele pode ficar fora das eleições. Provavelmente ele vai estar fora, tá? É outra coisa que vocês têm que ter cuidado na época do registro. Você vai vir aqui em direção partidária. Aí você pode consultar todas, é melhor, tá? O exercício todos, não marca nada. A direção partidária, você vai aqui, ó. Direção municipal ou comissão provisória. Unidade da federação, você vai selecionar, é claro, né? O município também, porque você quer saber. No caso meu aqui, eu quero saber de Silvânia. O partido, vamos colocar aqui um, é o PT, por exemplo. Situação pode deixar em branco, julgamento em branco. Então você vai marcar só essa parte da direção. Então, o tipo todos, filtrar aqui a direção municipal, o estado e o partido. Clica aqui em não sou um robô. Vai aparecer essas, essas identificações aqui para, para você poder passar para a próxima fase. Passou e clica em pesquisar. O resultado da busca, gente, ele aparece aqui embaixo, ó. Tem que girar aqui para baixo, ó. E aí você vê, ó. Você pode ver aqui, ó, que as contas do PT de Silvânia, ó. Aprovada, 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 aprovada. Então, principalmente essa última conta aqui, ó. Você tem que tomar cuidado, que é só uma prestação de contas de 2019, né? Porque esse dispositivo de suspensão começou, acho que em 2017. Então, se você não prestou essas contas, pode ser que o Ministério Público implique e entre com a ação para suspender seu diretório. Beleza? Então, é isso, gente. Hoje, eu resumi no vídeo, eu tracei a diferença entre direção municipal, que é o órgão definitivo, e comissão provisória, que é um órgão provisório. O diretório municipal tem validade, vigência indeterminada. E, de acordo com a nova lei, a provisória tem oito anos de validade. Beleza? Expliquei que a comissão provisória, ela tem que estar vigente na época das convenções, porque senão o partido fica fora das eleições. O DRAP, que é o procedimento de habilitação para o partido participar das convenções, se ele não estiver vigente na data da convenção, é inválido e pode derrubar todos os candidatos do partido. Isso é importantíssimo, então, saber se ele estava vigente na época da convenção e a gente confere aqui nesse sistema o SGIP. Beleza? Falei também que teve essa queda de braço entre o TSE e os partidos. O TSE falou que era 180 dias o máximo para as provisórias e, por lei, ficou definido que vai ser oito anos o máximo. Beleza? Então, fiquem atentos. Não esqueçam de consultar a questão tanto da prestação de contas, da prestação de contas aqui, se está tudo ok com o seu partido, quanto a questão da vigência e validade do partido. São coisas que vocês têm que aprender de cor. Me ligam muito no cartório, sabendo, ah, meu partido está válido, eu mando o link. A pessoa está fácil dela consultar aqui, não precisa ficar solicitando para a gente o tempo todo. Beleza? Um abraço, tudo de bom. Se inscrevam no nosso canal, dê like, ajuda a gente a crescer e ajudar todo mundo aí, no país inteiro. Um abraço.